Na época eu puxava carroça, trabalhava aqui na rua mesmo. É que vocês sabem, onde der pra arrumar um dinheirinho, não está na reciclagem. Aquela mania de parar e pegar um papelão na rua, não para nunca, né? Ó, calma, fica aí na rua. O negócio é entre eu e ele. Você tá por fora. Quer comprar, como não quiser, vai no mercado, ninguém bota preço. A roda alfândega, o Mercado Popular Uruguaiana, é praticamente a vitrine do Brasil. Ao mesmo tempo que eles vêm pra visitar os pontos turísticos, eles vêm visitar também o camelódromo, o Mercado Popular. Ah! Música Música Legenda por Sônia Ruberti